Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os produtos que chegaram da Odorata, da campanha 5 de 2021. Nós já estamos no mês de abril, né? Hoje é 1º de abril, o ano tá voando e eu já estou me preparando aí para a campanha 6, que é a campanha das mães, que vem os kits do dia das mães. E vem o lançamento aí do perfume Poesia, que eu acho que veio à mostra aqui, pelo menos eu pedi, né? Espero que a Odorata tenha enviado para mim. Então o vídeo é esse, vou mostrar para vocês tudo o que veio e alguns produtos aqui que eu peguei à pronta entrega, que são produtos que meus clientes sempre usam e que quando eles precisam eu gosto de ter aqui no meu estoque, tá bom? Então, se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aqui sempre a gente tem vídeos de abertura de caixas das marcas que eu revendo. São produtos que eu revendo aqui da Odorata, da Avon, da Eudora, Boticário e também da Natura. Eu sempre estou fazendo abertura de caixas e hoje chegaram duas da Avon, duas da Natura e uma da Odorata. E eu vou abrir e fazer os vídeos de todos, né? Prometo para vocês que vou fazer os vídeos e vou soltando aqui no canal ao longo do restante da semana. Porque hoje é quinta-feira, eu vou colocar esse da Odorata, amanhã vai ter o da Natura ou da Avon, eu não sei. E depois eu solto. Então, eu estou também tentando, me organizando aqui, porque o negócio aqui está um pouco puxado para mim, mas eu estou me organizando para fazer um vídeo do pedido elaborado da campanha 6. Mostrar aqui para as consultoras e também para quem é cliente o que é que vale a pena você pegar. O que é que é o produto que vale a pena você investir. Você fazer o investimento, porque vocês sabem que dinheiro está difícil e aí, às vezes, você pede um produto que você não conhece, pensando que vai ter uma boa saída e não tem. Então, eu vou aqui fazer o vídeo, talvez esse vídeo saia daqui para amanhã, amanhã ou depois, mostrando para vocês aqui os melhores pedidos do ciclo 6, da campanha 6 da Odorata, tá bom? Então, vamos iniciar o vídeo, estou aqui com a minha água, nesse copo lindo aqui, que foi o incentivo da Odorata, eu amei porque ele é bem grandão. Veio numa campanha do ano passado, eu ganhei dois copos e um balde de pipoca, porque a Odorata sempre está dando incentivo para as revendedoras, para nós que somos consultoras. Então, vamos ao vídeo aqui, então aqui está a notinha, a nota fiscal e vou colocar aqui meu óculos, ele está com a perninha quebrada, mas eu preciso colocar para poder enxergar. Então, eu pedi alguns produtos que realmente eu vendo aqui, certo? Então, a caixa está lacrada, eu não vou levantar porque ela está muito pesada, mas vou mostrar aqui para vocês a abertura da caixa. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa um like, que ajuda muito no engajamento aqui do meu trabalho, o YouTube recomenda um vídeo para outras pessoas. E aqui no YouTube, a gente não vê muitos vídeos de produtos da Odorata, né? A gente vê aberturas de caixa, mas a gente não vê muitos vídeos assim, eu procurei bastante para conhecer os produtos que eu não vejo. Então, é por isso que agora o meu foco vai ser fazer resenha dos produtos que eu já conheço. Então, aqui, tinha esquecido de falar que eu pedi esse lançamento aqui da Odorata, que é o pó de banana. Eu pedi porque é um produto novo aqui na marca e faz toda a diferença quando você vai finalizar uma maquiagem. Então, esse daqui é o pó de banana. Eu vou abrir um porque eu vou tirar um aqui para fazer a demonstração para os clientes. E ele é assim, ó. Viu? Ele é um pó, olha só, bem... A embalagem é bonita, né? Ele é um pozinho. E a gente gira aqui. Meu Deus, como é que é? Não vou... Não sei. Não vai dar certo aqui abrir agora para vocês, mas aqui tem uns furinhos, ó. Dá para vocês perceberem. Então, o pó sai por aqui. Depois eu vou tentar ver, conseguir abrir para não... Mostrar aqui para vocês depois. Então, peguei três. Peguei também esse aqui que estava lá na revista da consultora, que é um Balm... Lip Balm Balm. Que é um balmezinho. Ele é de 10 gramas. Eu achei fofo, olha. E aí você gira. E é um hidratante labial, né? Para quem tem lábios ressecados. Bem cheirosinho, né? E eu peguei aqui alguns para deixar a pronta entrega. Porque sempre eu recebo, às vezes, clientes... Você tem algum Lip Balm? Você tem um hidratante labial? Então, agora eu tenho. Peguei. Acho que foi quatro que eu peguei. Então, um vai ficar para a demonstração e os outros vão ficar para o estoque. Peguei aqui um pacotinho de sacolas, que as minhas estavam acabando. E aqui são os boletos. Ó. Muitas consultoras entram lá no meu direct do Instagram, que eu converso com... Eu estou até mesmo aqui nos comentários. E me perguntam o prazo de pagamento dos boletos da Odorata. O prazo de pagamento dos boletos, ele varia de consultora para consultora. Porque a Odorata, ela vai trabalhando com o nível de cada uma. Se você faz um pedido pequeno, aí você tem um prazo de pagamento menor. Mas se você for o nível exclusivo, o nível supreme, e eu não lembro agora qual é o terceiro nível de cima para baixo, você tem um prazo maior de pagar os boletos. Então, eu sempre fico no nível exclusivo, ou no nível supreme, ou no nível unique. Então, eu sempre... O meu prazo de pagar os boletos, ele é maior e também é dividido. Ó. Você pediu e a Odorata atendeu. A partir da campanha 6, que é a próxima que a gente vai passar, vai ter mais dias para vender, mais prazo para enviar o seu pedido e mais tempo para mostrar seus produtos. Mais tempo para organizar seus boletos. Mais informações, consulte sua gerente ou fale direto conosco. Então, aqui, tem os telefones aqui para a gente poder entrar em contato. Então, o que é que vai acontecer? A Odorata, ela tinha praticamente duas campanhas num mês. Quando chegava uma caixa, a gente já tinha que estar enviando a outra. E isso, o que é que acontece? Gera, sobrecarrega as consultoras, gera mais boletos, né? A gente fica com mais boletos, menos tempo de mostrar os produtos para os clientes. E aí, às vezes, a gente passa pedidos pequenos. Então, teve uma live aí no YouTube, no canal da Odorata. E lá foi falado que a gente vai ter mais tempo agora para divulgar os produtos, para mostrar para os clientes, para conseguir mais pedidos. E isso é um ponto positivo, tá certo? Então, aqui, veio aqui as revistas novas. Vai ter lançamento aqui na linha Ciclos, que eu já estou louca por esse lançamento, que é colágeno vegetal e o poder da rosa negra. É um produto que vai dar mais firmeza e menos rugas. E ele já vem aqui no preço aqui promocionado de R$ 49,99. Então, gente, quem é consultor aí, que está assistindo esse vídeo, compra os produtos quando eles vieram em promoção. Porque aí você compra o produto na promoção e se você puder ir fazendo o estoque, você vai fazendo o estoque para você vender depois no produto cheio. Então, assim, esses produtos aqui da linha Ciclos de rosa negra, eu super recomendo. Esse aqui, ó, o gel de limpeza facial, ele é maravilhoso. Ele limpa, tonifica e hidrata. É um produto três em um. Então, vieram aqui duas revistas, três. E tem aqui a revista do consultor, que agora lá, passa a se chamar, ela era look ainda mais. Agora ela é a conecta, né? E tem aqui alguns produtos aqui que vêm na promoção para os clientes, né? Aliás, para nós que somos consultores. E ela já vem aqui mostrando aqui algumas coisas que vai ser lançamento aqui para o ciclo do dia dos namorados. Vem um perfume black masculino e um feminino. O desodorante Rolon, sabonete, sabonete líquido pré-biótico para lavar o rosto. Produtos na linha Baby, na linha Dermopest também. Então, vai ter muitos produtos aí em lançamento. E isso é muito bom. Óleo, alta concentração de ácidos graxos essenciais. Ômega 3 e ômega 6. O que é esse aqui é um óleo bifásico de maracujá. Ótimo, né? Porque essa linha de maracujá já é perfeita. Então, tá aqui. Então, vamos ver agora os produtos. Eu peguei duas miniaturas do perfume Viva Luz Feminino. Que eu vou fazer kit para o dia das mães. E esse perfume é maravilhoso. Eu tenho ele no tamanho normal. E eu vou fazer kits com hidratante ou sabonete para o dia das mães. Peguei dois aqui do Marco. Que é um perfume também muito bom. Ele é masculino. Peguei também do perfume Duchense. Feminino. Peguei duas. Duas miniaturas. Esfoliante facial da linha Acne Trat. Peguei três. Esse esfoliante aqui é para quem tem pele com acne. É um esfoliante maravilhoso. Ele não deixa a pele ressecada. Vale muito a pena você investir. Peguei micro peeling facial. Peguei dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Peguei seis micro peeling facial. O que é um produto também que eu vendo bastante. Ele é da linha Clare Plus. Ele faz um, ele trata a pele e ele vai clareando, uniformizando o tom da pele. Ele clareia e uniformiza gradualmente o tom da pele, do rosto. Além de estimular a renovação celular através de um micro peeling. Sem provocar descamamento da pele. Ele é de uso diário. Tá bom? Eu recomendo você usar à noite para você dormir. Aí tem mais um aqui, ó. Peguei vários porque é para colocar no estoque. Esse perfume aqui é o Homem Silver. Eu peguei... São dois? Não sei se que eram três. Peguei dois. São perfume masculino. E eu estou vendendo muito perfume masculino agora também. Está sendo bem procurado. Então eu peguei esses dois. Esse perfume aqui, gente, ele tem um cheiro amadeirado, muito gostoso. Quem gosta do Malbec, do Boticário, vai gostar desse perfume aqui. Se você quiser indicar, para quem gosta de Malbec, para quem gosta daquele Humor 2 também da Natura. É um perfume muito bom. Aqui o perfume Marco. E eu estou estranhando que ele veio fora do saquinho, né? Olha só a embalagem, olha. É lindo, né? Um perfume classudo, como a gente pode dizer. Então é um perfume maravilhoso. Ele ganhou prêmios de... O melhor perfume. Acho que da América Latina. Não lembro o nome do prêmio agora. Dermopés. Creme para afinar os pés. De 250... 220 gramas. É o grandão, né? Peguei dois. Três. Quatro. Cinco. Também é um produto que eu vendo muito. E o Dermopés tradicional de 130 gramas. Eu peguei dois. Três. Quatro. Cinco. Está aqui o outro perfume On Man. Você sabia que tiveram três? Máscara de argila verde. São três também que eu peguei, olha. Essa máscara de argila verde, ela está mudando de embalagem, né? Ela era da linha Toda Natural, está vindo para a linha Clean Face. Ela é de 60 gramas. E é para aquele dia que você quer relaxar e que você quer ficar mais bonita, você está muito estressada, aí você chega do trabalho cansada, aí você vai fazer essa máscara, deixa ela agir e quando você tirar, você vai se sentir renovada. Porque se eu coloquei todos os benefícios que essa máscara aqui tem e agora ela vem com ação pré-biótica, para melhorar ainda mais o desempenho na pele. Ave Maria, eu vou passar aqui o restante da tarde e da noite, o vídeo não vai nem ter fim. É maravilhoso. O creme clareador para axilas e virilhas, eu estava sem. Peguei três, quatro e cinco. Peguei cinco. Ah, seis. Sabonete íntimo com extrato vegetal, morango e champanhe. Peguei quatro. É um refrescante de lixia da Botânica. É uma colôniazinha refrescante de lixia. Eu vou fazer kit também desse aqui. Aí eu peguei três dessa colônia aqui maravilhosa, gente. Esse perfume aqui, eu até fiz um post lá no meu Instagram semana passada e foi muito sucesso. Porque esse perfume aqui, sua essência, a delcolônia de 100ml, é muito gostoso esse perfume. Ele é maravilhoso. Eu indico para quem gosta de perfume fresco, de perfume gostoso, de perfume elegante. Aquele perfume que você quer usar no final do dia, para você fazer uma caminhada, para você ficar em casa, para você ir para a academia. Ele é maravilhoso esse perfume aqui. E aí, Odorata, cuidados e beleza. Eu acho que foi uma caixa. É uma caixa, mas deixa eu ver aqui. Eu pedi, acho que foi pedido. Acho que foi pedido. Eu sei que ela é linda, né? Eu vou fazer kit para o dia das mães. Ela é linda, 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 linda essa caixa. Então, gente, a caixa está vazia, ó. Vocês podem ver. O vídeo era esse. E eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora, até o fim. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Se vocês querem que eu faça o vídeo do pedido elaborado, da campanha 6, que é a campanha do dia das mães. Que eu já marquei na revista, aquilo que eu vou pedir, aquilo que eu acho que vale a pena investir. Que está realmente valendo a pena para nós que somos consultoras e também para os clientes, né? Porque esse momento tão difícil que nós estamos passando, a gente tem que valorizar o nosso din-din, né? Então, deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Se vocês querem que eu fale de algum desses produtos aqui. E me acompanha também lá no Instagram. Eu tenho uma página lá no Instagram, arroba Espaço Beleza Marilene. Eu estou sempre postando lá todos os dias, mostrando o que chega aqui, o que eu vendo mais, alguma resenha de algum produto. E não esquece de deixar aí o like, que é muito importante, tá bom? Então, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus!